Música 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 Olá Começamos daqui a com a nossa aulinha dance shape pôr o corpo a mexer Música Oi que heróis Vai começar a aparecer o pessoal Deixa eu ver aqui veem bem Acho que sim, isto está ok Vamos a chegar um bocadinho mais para cá Olha se foi melhor deste lado Isso Acho que assim está bem sentadinho Não está não Música Estamos prestes a começar Dois minutinhos e começarmos a nossa aula dance shape Portanto Vão aquecendo Vão arrumando aí os sofás Peguem uma galhinha de água Vão precisar daqui a pouco Olá Patrícia Tudo bom? Estamos Portanto Arrumem os sofás Arrumem as mesas Arrangem um espacinho para vocês Porque vão precisar um pouco de espaço Para aquecer Lembrem-se Hidratem-se Águinha Esta água Já está a pôr como pé na cova Mas o outro está fora Para lutar para viver Vamos ver Muito bem Enquanto estão aí Para quem já cá está Para se ir preparando Olá Carlinha Olá Beatriz Sim senhor Muito bem Para não perderem tempo depois Arrangem aí alguma roupa no chão Tipo uma toalhinha Um colchão Se tiverem perfeito Alguma coisa para não deitarem as costas no chão daqui a pouco Quando formos trabalhar a barriguinha Se tiverem uma cadeira a mão Também ponham aí perto de vocês Porque vamos precisar dela daqui a pouco Só para um exerciciozinho E... Ainda bem que eu falei nisto Que eu esqueci-me do tapete Portanto vou ficar lá em baixo Já dei aqui o tapete Agora daqui a pouco Agora vamos lá O pessoal está aí a chegar Olá Patrícia Também estou pronto São 16h18h30 Portanto está na hora Olá João Meu amigo Oi Maria Oi Catarina Olá a todos Vamos lá começar a aquecer o corpinho A música acabou Portanto acho que estamos prontos certo? Digam-me lá A música estava boa Conseguem-me ouvir bem Comuniquem comigo Porque eu não estou desse lado Não sei Eu acho que aqui foi onde ficou Depois de ajeitarmos a última vez Na semana passada Ficaram dritos Ficou a doer alguma coisa Eu fiquei um bocadinho Já não estava assim muito preparado E a coisa começou a doer Mas pronto Vamos lá começar a nossa aula então Ei Alcides Tudo bom? Vamos lá aquecer o corpinho Vamos lá mexer um bocadinho Dance shape Preparação física Ora Vamos lá então I got a feeling Só para aquecer para já Ora vamos lá Dois pés no chão Começarem o chão com Um trusel Ao lado cada vez Começamos com o direito Um Dois Um Empurrem o chão Pensem em mandar o joelho para a frente Não em subir ao primeiro andar Seis Sete Esquerdo E Empurrem o chão Dois Três Quatro Cinco Seis Direito mais rápido E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Direito Esquerdo Direito Mais uma E Cinco Seis Esquerdo direito Dois pés virados para a frente Um Dois Mantendo a linha da cabeça Em cinco Seis Direito esquerdo Mais rápido E Um Dois Três Quatro Esquerdo direito Troca Um Dois Troca novamente E Um Dois Agora Subimos os pés Fazemos Um Dois Sol Esquerda Um Dois Sol Mais rápido Um Dois Dois Tente manter o peso do corpo Na voz Dois 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 Aperte Dois Estica bem o joelho Não deixe a frente a apanchar E agora Balança Um Pá Um Perdoe o dedo gordo Força para dentro do pé Cinco Seis Dois Um Deve Um Tente manter os cinco dedos do pé no chão E rodem a partir da voz do pé Cinco Seis Esquerda para fora E um, dois, três, quatro, cinco, seis, três, oito, quatro, três. Quando falamos isto, vamos correr um pouquinho no baixo que não faz o que sobra. Só levantar os pés do chão. Só um garimpo é pessoal. Isso. Só assim, aquela marcha traduciosa. Vamos estar aqui na barra. Agora, acelera um pouco aí. Vamos lá. Acelera um pouco aí. Contrai-no final, compare-te do acento, acelera-me mais. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora devagarinho, os joelhos ali na cintura, 1, e isso, bem suave, mais rápido, agora mais alto e mais rápido, e isso, já está a começar a aquecer, já sinto o calor do meu bem. Estou a calor das não atrasadas, a Liliana e a Susana se elas chegarem agora. É, porque agora é um molesto, porcadinha, em baixo, e, para trás do centro, mais pouco, os joelhos ali na cintura, costas direitos em baixo, aquele direito para a frente, para a metade da liga, 5, 6, os joelhos assim, costas direitos, e logo os joelhos venham à linha da cintura, E aí, os joelhos estão queixando, vamos lá, os joelhos estão queixando, vamos lá, os joelhos estão queixando, e agora, o espelho. Isso, bala abaixo, normalmente a batida de caneta, abaixo, caminha, bebam água, ganho da bicho, mas é de cara, não é? Como enganaste? Sim senhor, já aquecemos um pouco, a careca já brilha, lembrem-se, bebam água, portanto entre exercícios, quando pararem, caminhem, não se sentem, caminhem, vão desbloqueando pela sala e peguem água. Muito bem, ora eu não sei se vocês estão aqui a ver e a fazer ou se estão só a fazer, portanto não vou pedir para se gravarem a fazer, porque vocês estão a ver o vídeo e não podem, mas quero que no final da aula tirem uma foto vossa e publiquem ou no Instagram ou no Facebook, como story, como publicação normal, a Leonor já está à morte ainda só o aquecimento, ou com publicação normal e marquem-me ou a mim ou à LC Dance Studios, que é para nós vermos que vocês treinaram e que realmente vocês trabalharam, porque no sofá, como o oivo dizia, eu gosto já destas aulas dance shape, sofá com pés ao alto, não, não, trabalhar. Portanto, visto que a semana passada muita gente gostou disto, vamos repetir, vamos dançar a macarena. Lembram-se da macarena? Vamos macaranar, sim senhora Maria, gosto. Portanto vocês vão-me dando notificações se a coisa está boa ou não. Madre mía, estou em barra de forma. Estão cá a subir lá? Vamos lá. Estão prontos? Vamos só, subimos o vídeo. Fazemos, desce, desce, perna esquerda e desce, desce, ficamos no centro, 4, 3, vamos a passar a macarena? Ok, vamos agora em baixo. Agora, vemos o ciclo, volta para a direita. Desce bem esse cabelo, acho. Solta em sítio, vai para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perna esquerda e 1, junto para mim, 3, não aguento o que é que eu tenho, está bem o que eu vou fazer, 5, 6, vamos à macarena, olha o reclamo. Desce bem lá em baixo. Agora vamos lá para a esquerda, esquerda, rica na careta, com o ciclo, vira para a frente e agora só uma esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só a direita e 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ao reframo. Vamos ao reframo. Com o ciclo, vira para a direita, fica em baixo. Tentem-se, tentem manter o joelho, o joelho, o joelho, na mesma linha, para a linha dos joelhos. Sobe direito. 5, 6, 7, só a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora só 4, só a direita, 1, 2, 3, só a esquerda, 1, 2, 3, só a esquerda, 1, 2, vamos ao frango? 4, vamos lá, mantém-se, tentando subir, mantém-se lá em baixo, corre do ciclo,enta, 1, 2, 3, 5, 6, Jamaçando, do ciclo, Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos lá para o plano novamente. Mexa lá embaixo. Baixinho, baixinho. Bora. Vamos para a direita. Esquerda. Esquerda. Esquerda, desculpa. Estava a força atrás da minha danzinha, da bunda. Direita. Isso. Acho que agora vamos um desquerda. Esquerda. Isso, para lá embaixo. Relaxa, estamos a entrar na reta final. A reta final da comeste custo. Pois vai. Vamos pensar. Vamos lá. Macarena, desce. E... Desce bem. Não tem lá em mais. Corre no sítio. E... Não tem lá. É direito a dentro ou não? Corre no sítio. Frente. Continua. Isso. Está a queimar. Nos mantém. No bem. No bem. Esquerda. Mantém lá, mantém lá. Não tem lá. Não tem senhora. Se vamos acabar. Fora. Com o sítio. Macarena é como um pedo de piada como de gente. Direita. Isso. Que bom. zeitilha um pouco. Não já. Digam-me lá. Vamos lá mexer. Olá, Patricia. How many years? Depends. Sim, nós também podemos fazer salsa, mas agora é para trabalharmos o nosso corpo. Portanto, para não arrefecer, vamos lá à próxima. Portanto, a próxima, a música chama-se Culo, ok? E a ideia é trabalhar este colito. Portanto, vamos mexer lá os nossos colitos. Já diz o nosso segundo amigo Jorge Azé a falar em espanhol. Pessoal, vamos lá mexer esses colitos, não é? Portanto, Culo é o nome da música. Venham conosco. Vamos lá, vou trabalhar o nosso Culo. Estou aqui a atingir essas pernas. Ah, pense isso. Peço desculpa. Convém aprender. Portanto, o refrão vai ser muito simples. Nós, no refrão, vamos. São quatro saltos, ou três saltos, sendo que temos dois níveis de dificuldade. Quem quiser fazer comigo, vamos fazer um, dois, junta e desce. Agachamento. Abre, centro, fecha e desce. Abre, centro, fecha e desce. Quem não tiver tão vontade e quem já tiver todo o roto das pernas, balança só três vezes. Um, dois, três e desce. Um, dois, três e desce. Repetimos três vezes. Na quarta, vamos só descer, subir, descer, subir. Mas primeiro fazemos devagarinho e depois, quando for rápido, você gostou da minha ideia. Portanto, vamos lá do início. Culo. É o nome da música. Culo. Culo. Um, dois, três e desce. Mais rápido e abro, centro, junta, só e desce. Outra vez. Abro, centro, junta, desce. Abro, centro, junta, desce. Abro, centro, junta, desce. Abro, centro. Junta, vai nos comentários, não? Agora, ao lado. Esquerda. Agora, atrás. Trás. 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 Esquerda. Saltamos agora. Primeiro. Perfeito. Quem não conseguir, pode ficar no centro só. Mais uma. Sobe e desce. Mais uma. A, centro, junta. A, centro, junta. Vai, vai, vai. Agora, pessoal, querendo em cima. O lado. Esquerda. E vamos atrás. Troca. Voltamos ao lado. Vem cá. Vem cá. Esquerda. Atrás. Esquerda. Parais para o front. Parada de frente. Abra o primeiro. E prev aumento. Fica só. Reloce. Abra,рат. Feche. Abra. Feche. Ok, já vai acabar. Não aguento as perninhas. Catarina, estou tão bem que é bom não morrer em eles sozinhos. Estavas todos a morrer, já se escorrava a frente. Está bem molhadinho. Ai, o corona. Love you too, Natália. Can't wait to see you again. Portanto, vamos lá, continuar a mexer. Agora as pernas já estão trabalhadinhas, estão quentinhas. Vamos começar agora pela parte da barriga, ok? Portanto, um colchão. Quem não tiver um colchão, uma toalha. Isto que está aqui é o tapete do banho. De pôr as pernas no final do banho. Portanto, qualquer coisa serve para amortecer um bocadinho o contacto. Bom disto, tipo, no chão. Queres juntar a nós ou não? Junte-se. Portanto, vamos juntar a nós, a ver só se conseguem ver tudo. Os pés e a cabeça, vê-se tudo. Aqui conseguem. Ok. Neste aqui é que não. Agora não conseguem. Portanto, vamos tirar os sapatos. A ver se ninguém morre. Portanto, nós estamos em casa, mas temos uma menina mesmo. É importante. O nosso higiene pessoal. Sapatinhos fora dos pés. Vamos pôr os dois sapatos com um ângulo de mais ou menos de 45 graus, assim para lá. Terminal, ok? E o que vamos fazer primeiro com uma parte, depois com a outra é só passar por cima sem tocar no chão. Ou pode tocar só, mas sem pousar. Só oito repetições com a direita e oito repetições com a esquerda. Depois o que vamos fazer é, as duas ao mesmo tempo, abre e fecha, abre e fecha. Quando acabarmos, juntamos os sapatitos e passamos com os pés de um lado para o outro. Importante manter a barriga sempre apertadinha, as costas abertas e as mãos ao lado do corpo. Os dois joelhos são esticados e os pés passam juntinhos para um lado e para o outro. Se custar muito, podem mexer uma e outra. Se virem que não está a dar as duas ao mesmo tempo, amanhã, tendo outra vez, que já vai ser mais fácil. Passam só uma e outra. Ok, estamos de volta. Estamos de volta. Todos estão a ver? Ok. Beijinhos, Pedro. Pode ser esta? Gostas desta? Vamos ficar uns animais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Costas abertas. Começamos com a parte direita. Sobta, lá de fogo. Quatro. Três. Dois. Agora vai. Um. Dois. Um. Dois. Duas. Junta. Estão quatro leitinhas. Ves? Junta. Quatro. E agora mais rápido. E. Uma. E. Duas. E. Três. Perna esquerda. Leitinha. Um. Dois. Um. Dois. Duas. E. Joelhos. E. 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 Cosas abertas. Três. E. Três. E. Quatro. E. Mais rápido. E vai. Em quatro. E. Três. E. Dois. E. Um. Juntamos. Vamos com os dois agora. Três. Cinco. E. Uma. E. Duas. E. Três. E. Quatro. E. Cinco. E. Seis. E. Sete. E. Oito. E. Juntos. Ok. Juntos batidos. E agora já sabem. Ou use os pés. Ou o outro. Abre-me diante da vossa disponibilidade. Ok. Colocamos a esquerda para a direita. Ora vai. E. Um. Dois. Um. Dois. 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 O que eu digo é? Três. 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 Quatro. 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 Cinco. Quatro. Cinco. E. Seis. Quatro. Seis. E. Sete. Quatro. Sete. E. Oito. Quatro. Oito. E. Relaxou. Põe os aspas no outro no chão. E agora. Relaxa. Já lupou? É normal. Está muito bem, né? Não foi o meu bem, porque nós dizemos isso. Vamos repetir, ok? Quatro. Três. Agora vamos direto rápido, ok? Seis. Aventinho. Ora vai. E. Um. E. Dois. E. Joelho espincado. E. Quatro. E. Cinco. E. Mariguinha apertada. Colocar no final. Sete. E. Esquerda. Viva. Uma. E. Duas. E. Três. Mantenha o ar. Aventinho para virar para a frente. E. Vamos direto para nós. Seis. Sete. E agora. Cois, duas. E. Um. E. Dois. E. Três. Cacho. Quatro. E. Cinco. E. Seis. E. Sete. E. Oito. E junta. Ok? Juntamos os sapatos. Uma vez. Uma. Ou duas. Vai direto a baixo. Quebra a bola. Sete. E vai. E. Uma. E. Duas. E. Três. É mais dentro. Quatro. Vem, vim. Cinco. E. Cinco. E. Seis. E. Seis. Como quiser. Sete. E. Sete. Só mais uma. Oito. E. Oito. E relaxou. Ah. E agora nas fenólogas. Já está. Tem assim mais um pouco. Como é que estão? Olá Filomena. Agora sim. O que é que se estava a passar? Isto também é para o coleto. Agora esta parte é mais para a barriga. Barriga e parte superior aqui das pernas. Ora. Vamos agora trabalhar sim a barriga. Portanto. Temos agora três exercícios diferentes para trabalhar. e vou-vos aconselhar a se porem de lado para a câmara para conseguirem ver melhor. Portanto. Daqui. Eu estou a ver o meu que penso que às vezes também não me lembro muito bem. Ok. Já me lembro. Portanto. O que é que vamos fazer? Vamos voltar cá só os chatalhos. Acabou não matarmos ninguém de chulé. E vamos fazer um exercício em quatro tempos. Aqui. Agora vamos fazer um exercício em quatro pontos diferentes para fazer shake-up. Será estica, dobra, sobe e desce. Portanto são quatro tempos, quatro movimentos. Um, dois, três, quatro. Importante. Não deixem que isto vos aconteça. Sobe e desce logo. Não. Aguenta três. Pousa quatro. Aperta aí a minha barriga. Faça um cunhinho para subir e descer. Ok? Um, dois, três, quatro. Depois vamos subir as duas pernas. Subimos lá em cima. E vamos com os braços por fora. Tocar nos nossos termoselos. Uma. Eu vou que o braço não consigo fazer agora, mas eu já faço. Tocar nos dois termoselos. Depois, para acabar, vamos só. Dois níveis. Nível um. Só subir por nocas e aguentar. Nível dois. Fazemos um V com o nosso corpo. Abrimos os braços e aguentamos aqui. Dezasseis contagens. Ok? Simples. Só isto. Rápido e eficaz. Só não dá milhões, mas o nosso corpo agradece-nos. Ora, só para hidratar um pouco. E vamos lá. Estão prontos? Oh, graças. Espero que deixas a fazer isso connosco. Estou deitado no chão para a câmera. Não sei se também vá. Ora, vamos lá mexer um pouco. Pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quatro e deus. Quatro e deus. Quatro e deus. Vamos começar. Agora vai. Isso. Um. Dois. Solta. Dez. Estica. E solta. Dez. Três. Dobla. Solta. Dez. Quatro. Dobla. Solta. Dez. Cinco e deus. Solta. Dez. Seis. Dobla. Solta. Dez. Sete. Dobla. Solta. Dez. Oito. Dobla. Continua. Nove. Dobla. Solta. Dez. Dez. Dobla. Solta. Dez. São mais duas. Dobla. Solta. Dez. Doze. E solta. Ok. Estica a perna de cima. Braços vão por fora. Sofante para o meu dedo. Os monhos esticais. Assim. E sobe. E duas. E três. E quatro. E cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Dez. Onze. Doze. Volta aí. Agora nós subimos. Mais uma vez. Já sabem. Um aqui em cima. Um aqui em cima. E agora. E um. Dois. Dez. Quatro. Feito abaixo. Orgulho. Sete. Oito. E oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E relaxa. Ok. Respira um pouco. Já vamos continuar. Podem-se colocar nos joelhos. No vosso tapete. Ou no vosso carpete. E virados para a frente. Sobre-se. Para relaxar. Relax. Respirem fundo. Nunca parem de respirar. Mantenham a respiração ativa. O oxigênio e os músculos. Que é super importante. Para nos mantermos a trabalhar. E vamos lá em cima. Isso é foquinha. A ideia. Manter os ilícos no chão. Braços esticados. Olhar para o teito com a cabeça. E olhar para a frente com o peito. Com os dois ombros encaixados. Isso. Relaxa. Boa. Vamos lá mais uma vez agora. Para acabar a música. Portanto. Como é que está aqui a malta? Já percebeu porque é que está só uma vez por semana? Pois. Que é para dar tempo ao corpo para recuperar. Mas se quiseres um bocadinho mais de força. Podes fazer isto duas, três vezes por semana. Dia em dia não. E o corpo assim na semana a seguir. Dói menos. Vamos lá. Vitória. Força nisso. Não dói nada. Continuando com a música então. Lembrem-se. Não parem de respirar. Respirem sempre. Vai custar menos. E vai ser mais agradável. Vamos lá. Bora. Um, dois, três, quatro. Ok? Vamos para a música. Um, dois, três. E o dedo está aqui. Sabeira. Vai. Dobra. Sobe. Veste. Estrela. Dobra. Sobe. Veste. Estrela. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Dá um pato. Um, cinco. O, feche. Estrela. Seis. O, veche. Estrela. Sete. O, veche. Estrela. O, veche. O, veche. Faltam quatro. Uma. Vamos deixar. E duas. Só faltam duas. E uma. E zero. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Onze. E dois. Óbvio. Existeu. E agora vamos seguir. E agora vamos ao nível dois. Só pernas. Com pernas e ombro. Seis. 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 E vai. Feito abaixo. Um, dois abaixo. Braços abaixo. Rancicados. É. Oito. Seis. 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 Quatro. Dois. Dois. E relaxa. Dói, não é? Dá-me dizer que filha é o pai, não dói? Lá. Já vamos lá. Joelte no chão. Lá. 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 Mantenham-se. Mantenham-se lá. Ai, não, não dói. Aguenta. Olha lá, varinha. Portanto, olha o pessoal lá fugir, estão com medo, não é? Está a doer? Isto não é para meninos, é só para gente com garra. Torrou na quarentena. Vai à frente. Vamos lá. Vamos lá à frente. Isso. Ok, já está quase a acabar. Ok. E relaxa. Portanto, barriguinha, está feito. Agora vamos subir um bocadinho no corpo. E... Ainda não acabou, Ofélia. Ainda não acabou. Portanto, vamos agora fazer uma prexinha, em que vamos ter duas variações da mesma. Simples. Portanto, eu vou fazer aqui o lado, à partida, todos conseguem ver. Primeiro, a primeira variação vai ser nos braços. Portanto, vamos estar em brancha e vamos só daqui, mantendo a posição da brancha, só subir às mãos e descer aos cotovelos. Fazemos quatro vezes com a mão direita e quatro vezes a começar com a esquerda, que é para não ficarmos mantos nos braços. Ok? Depois disto, mantemos os cotovelos em baixo, ou desculpem, subimos às mãos e fazemos subida na montanha. Agora é melhor chegar aqui mais à frente e subimos só com os joelhos à frente, mantendo as coxas direitinhas e o corpo mais parado possível. Estica um joelho e dobra o outro. Eu ia filmar. Não se dá para ver? Não. Portanto, aqui, estica um joelho e dobra o outro, traz ao peito, com o pé virado para o chão e tenta mexer o mínimo possível ao corpo. Ok? Vamos lá. Para já sou listo. Vamos avançarmos à próxima. Outro terror, terror da quarentena. Agora vamos lá. O corpo até já está mais live. Isto é uma maravilha. Vamos lá. Vou virar para cá. Olha isso, vamos lá. Isso. Vamos lá. Vamos a subir dos cotovelos para as mãos, ok? Quatro vezes para a direita, quatro vezes para a esquerda. Seis. Agora vai. E solta. Solta. Vezes. Vezes. Duas. E dez vezes. Três. O. Dez. E quatro. Agora, por a esquerda. Agora vai. Quatro. O. Dez. E. Três. O. Treinando o lado mais como é que precisa. Dois. O. Dez. Dez. Um. Vezes. Solta os joelhos. Olha lá. E. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais oito. Oito. Sete. Sete. Cinco. Quatro. Três. Dois. E respira. Respira um pouco. Vamos para o direito, ok? Espira um pouco. Espira um pouco. Bem ativo. Faz bem? Isso não é nóis. 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 Vamos juntar aqui, hein? Vem. Trabalho um pouco aqui na nóis. Vamos ligar agora. Aqui está com a esquerda, ok? Três. Paralhos. Um, quatro. Um, três. Um, dois. Só a esquerda e a direita. Vamos lá. E esquerda. Direita. Desce. Desce. Esquerda. Direita. Desce. Desce. Três. Marinho embaixo. Três. Vamos lá. Vamos subir. Quatro. Direita. Esquerda. E quatro. Oh. Desce. E. Pés. Oh. Desce. E. Dois. Oh. Desce. E. Pinto. Joelhos ao pé. Vamos lá. E. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Mais oito. Em oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E. Relação. Que bom. Vamos lá. Está tudo bem. Amanhã não me levanta. 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 Isto é o que tem de bom. Não se foi por levantar sempre. Venham as crises. Venham os vírus que vierem. Vejam o trabalho. Venham o trabalho que vier. Nós levantamos-nos sempre. Também estou contigo irmão. Aqui dentro. Vais a correr para onde? Para lado nenhum. Ou correm não saio do sítio. Vamos lá. Falta-me dois exercícios para acabar. Agora vamos trabalhar aquilo. Para as meninas. Que se queixam muito. Ora venha cá. Não, não, não. Na cara? Não, não, não. Só para ter uma participação especial. Não, não, não. Quero humilhar. Quando dizem adeus. Tem aquele musculzinho do adeus aqui em baixo. Vamos trabalhar um bocadinho isso. Portanto vamos trabalhar um bocadinho do tríceps. E vai ser. Chegou o momento em que usamos a cadeira. Nós aguentamos. É isso. Varia-me. Estamos juntos. Portanto, pegamos na cadeira. Vim na cadeira. Para mim. Portanto, com o sítio onde põe-me os nossos fabióscos para a frente. As duas mãos de lado. E os cotovelos para trás. Tentem não deixar que os cotovelos abram. Os cotovelos vão para trás. Vamos ter dois níveis. O nível 1. Que é o mais fácil. Com os pés no chão. E os joelhos a 90 graus para os pés. O nível 2. Para quem tiver um bocadinho mais força. Pernas esticadas. Ok? Há mais peso do rabo. Vai-vos pesar mais os braços. E a invasciação. Descer. E subir. Ok? Sendo que. Aquilo que eu vos disse. Não deixem que os cotovelos abram. Porque isto está a buscar com os ombros e os cotovelos. Portanto. O pés à vossa frente. E desce e sobe. O pés esticados. E sobe e desce. Quando acabarmos isto. Vamos colocar as mãos ao lado do nosso corpo. E vamos fazer só 10 flexões. Portanto nível 1. Joelho no chão. Desce e sobe. Nível 2. Aqui. Desce e sobe. Ok? Cada um faz o que conseguir. O meu conselho. Está a custar muito a branda. Mas não para. Estou a rezar a morte já. Mas já vejo a luz ao ponto do túnel. Está quase a acabar. Eu preciso disso. Vamos lá trabalhar. Daquele músculo do adeus. Portanto vamos lá. Está tudo na cabeça. É tudo aqui. Mas é o que eu vos peço. Se está a doer. Abranda o ritmo. Mas não parem. Porque parar voltam ao zero. Isso não vale nada. Portanto dói. Faz menos. Faz mais lento. Mas não para de trabalhar. Sim? Vamos lá então. É o último exercício. Depois isto vamos alongar e relaxar. Vamos lá então. Onde é que está? Não. Vamos falar mais animal. Show me love. Show me some love. Vamos lá. Quero ver depois essas fotografias e esses vídeos. Vamos lá. Primeiro exercício. Vamos lá. Vamos lá. Está bom. Está feito o exercício. Vamos lá. Quatro. Três. Dois. Pera. Pensa. Um. E vai. E desce. Sol. Desce. Sol. Três. Um desce. Quatro. Eu não consegui. Cinco. Fica mais fácil. Seis. Quatro. 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 Oito. Nove. E dez. Agora tirando para o chão. Mão do chão. Olha a barriga do meu tempo. Quatro. Três. Fora. Três. Desce e solta. E uma. E três. Duas. Mais aberto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Ok. Respira um pouco. Deu um momento. Vamos aqui. Como é que está? Abracinhos, Sandra. Mas é de longe. Tem de ser. Nós aguentamos. Estamos juntos. Vamos lá respirar um pouco. Há muita gente que está muito acomodada. Vem cá. Dão uma vista de olhos. Ah, isto é para mim. Depois que é isso. Está aí a chegar o verão. O verão está aí à porta. E um verão, depois de uma quarentena, sabem o resultado. A comer o que comem e a beber o que bebem. Não vai ter bom resultado. Portanto, toca a trabalhar. Para quem chegou agora. Está aí. Mário, Bruno. Chegaram agora. Isto depois vai ficar disponível. No Instagram. Durante 24 horas. No Facebook. Infinidamente. Faz o treino amanhã. Faça logo à noite. Quando quiserem. O vosso corpo agradece. Acredite. Vamos lá. Mais uma. Cinco. Caribe a lista. Quatro. E três. E dois. Vamos lá. E dois. E dez. Stop. Nove. Stop. Oito. Stop. Sete. Stop. Seis. Stop. Cinco. Stop. Quatro. Stop. Três. Stop. Dois. E um. Ok. Está maradinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para cinco. Desabertos. Outra ovo. Trabalhar estas mamotas. Em cinco. Seis. Seis. E dez. E duas. E três. E quatro. E cinco. E seis. Seis. Oito. Nove. E dez. Ok. Respira. Relaxa um pouco. Como é que estamos? Vamos ao empanho. Quando é a próxima? Já estou viciada. Vamos ver. Ainda não sabemos. Estamos a trabalhar sobre isso. Mas as novidades saem. E preparem-se porque a ALC está aqui só para você. E nós estamos atentos e estamos a trabalhar em muita coisa nova. Portanto, estejam atentos às páginas porque as novidades vão surgir. Olá, Ari. Boa noite. Vamos lá um bocadinho. Vamos lá esticar um bocadinho estas peles. Esticar as canes. Relaxar um pouco. Vamos lá. Deita aí. Deita. Deita. Portanto, deixamos só mudar a música. Para relaxar um bocadinho. Vamos com um cantor que eu adoro. Ele não me pagou nada para fazer publicidade. Eu juro. É só um gosto pessoal. Bezgol. Não sei se saberem falar. É uma cena. Gosto. Agora não licor de baile. Isso vai ser logo a noite. Depois de jantar. Banhinho. Fazer o jantar. Jantar. E um bailezinho no final. A Carla está aqui. Vamos lá. Deitamos no chão. Cosas para baixo. Me agarramos os dois joelhos. Lá. Estão lá. Estão lá. Não, não está com o meio. Não, não. Está com a intenção aí. Não estou a explicar. Vou pegar os dois joelhos. Ai, eu estou com a raiva. Está tomando bem para isto? Portanto, tragam os joelhos bem ao frente. Abracem bem à vossa frente. Sim. Polição total, quase. Abracem lá. Ok. Então, estiquem a perna direita. Perna direita, estiquem baixo. Puxem bem a perna esquerda ao peito. E o braço esquerdo vai esticar ao lado. O braço direito puxa a perna para o outro lado. Como estou a ver aqui a Catarina. Tente chegar ao chão com o joelho e com o ombro. Torça aí se as costas estalarem. Ótimo. É mesmo a saltar, a relaxar. Então, respirem com o ombro. Ótimo. É sempre minha rainha sem proa. E o braço esquerdo puxa a perna direita para o lado. Relaxa. Respira. Volta devagarinho ao centro. Devagarinho. E abraçamos novamente os dois joelhos. Isso. Respira fundo. Puxa bem os joelhos ao peito. Agora estica o joelho esquerdo. Estica o braço direito ao lado. E o braço esquerdo puxa a perna direita para o lado. Faz a torção à aposta. Podem chegar ao ombro e com o ombro aos chámos dos braços. Faça a torção ao vosso corpo. E olhem para a mão que está a esticar. Porque na minha casa é a vossa mão direita. E relaxa. Ok. Voltamos ao centro. Devagarinho. E abraçamos novamente os dois joelhos. Abraça bem. Respira fundo. Ele tem um toquezinho de Sousa Brother ali. Relaxa. Ok. Agora pousamos o pé direito no chão. Cruzamos a esquerda. Puxamos a direita. A mão esquerda vai entrar no meio das suas pernas. E ele deita a braço atrás. E vamos puxar o joelho direito. Ok. Suponamente vou sentir a nariz da esquerda. Alongar. Trabalhamos bastante aqui a... Obrigado, Justina. Obrigado. Obrigado. Isso. Portanto, após a nariz, vou sentir ali a parte da nariz. Trabalhamos bastante hoje. A alongar. Puxem bem o joelho ao peito. Se entretanto as mãos tiverem que fazer muito esforço, abraçem os braços e puxem ao peito com os vossos braços. Vamos alongar mais e fazer muito esforço. Porque eu tenho que adireitar os seus ombros com os costos abertos. Deixa o pé direito correr no chão. Devagarinho, descruzo ao esquerdo e pousa. E fazemos o oposto. Descruzamos a parte da direita. Molde-a também das duas. E três vezes. A corrente. Vamos lá. 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 Tente deixar que o vos joelho direito, que gostava, abro bem ao lado. Não deixem fechar. Tente deixar que o lado ao lado, ok? E relaxa. E respira. Olá, Mónica. Muito obrigada. Espero que o tenéis entendido, mi português. Pero aqui é mais visual. Se há alguma dúvida, mensagem. Bruno, o que has feito aí? E oi oi oi. Ok. Deixa pousar no chão. Pousa o outro. Agora, abana as duas pernas para o lado, para deixar os músculos relaxarem. Isso. Ok. Prepara atrás. E ariope. Centro. Isso. Agora juntamos pé com pé. A gente sabe que está? Pé com pé. E agarramos os cabelos com as mãos. A ideia vai ser com os cabelos. Segurar os cabelos. E com as mãos puxar os pés. Quando eu vou deixar isso, mas acontece, que eu vou manter o pés com quatro dedos abertos. A gente vai lá embaixo. Esforço-me pela família. Esforço-me pelos amigos. Esforço-me pela vida. Depois do que é o efeito. A gente vai ter um bom se dentro de um queixado. Não chegar ao meu poder de baixo. Não. Chegar por um amigo aos pés. Aqui. E a cabeça. A parede. Chega lá longe. A gente vai. Já tens olhos fracos. Não grita de perder tempo, mas tempo já me perdeu. O moço que vive em mim é muito mais forte do que eu. Faz nada pela forma do que há tempo que me apareceu. Vais chamadas a diabos, o meu amor te agradeceu. Mas continuo com a minha fé à espera de paciência. E a cabeça dos meus aros, não vou todas a mesa. Tente de crescer correto, me tornar a ser errada. Obrigado, Sandra. Caminhos sem desviar. Uai. Estou subindo para descobrir a forma. De virar ou não? Ok. Desta posição. Sim. Mirando se entende. Mas se há algo que não entende, manda um mensagem para mim ou para a escola que chegue a mim com facilidade. Portanto, aqui. Chegar nos pés com a que já está a fazer. E chegar nos pés com os valores. A ideia é manter os pés dos barcos. Deixa a xa xa xa. E chegar nos pés com os pés. Mais uma vez. Para ir te abar. E ter os pés dos curtes. Más com a fússia. Rascos. Então, tira. Rascos. 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 Também vamos à frente. Estira por um. Lá. 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 Ok, vem aqui por baixo, damos a pé em direita, fica lá, e temos os dois joelhos espicais, coelhos espicamentos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pé na esquerda, mão direita, chega para a esquerda. Ok, vamos lá, pé na esquerda. Subimos devagarinho, e agora inspiramos fundo, e vamos lá, vamos lá, pé na esquerda. Agora, se verem alguém convosco, podem ficar pé com pé e puxam-se um ao outro. Assim, pé com pé, e vamos abraçar dois joelhos, sem muitos contactos, ok? Um joelho, põe um, puxa um primeiro, e depois o outro puxa para ir lá em baixo. Não precisa que a puxem, porque ela vai lá em baixo, porque aí fica lá no meio. Mas, pronto, nem todos temos a mesma facilidade. E relaxa, relaxa, respira, isso, fugirá da mão. Ok, devagarinho sobe, devagarinho, usa as mãos, e com a ajuda das mãos, fechamos as duas pernas devagarinho. As mãos é que fazem a força, relaxam o máximo as pernas para o celular. Batam com as pernas no chão. E agora vão inspirar fundo, subir os braços, e vai lá em baixo. Deita fora, e vai lá em baixo. Vamos lá. Tá bom. Inspira fundo. Isso. Ai ai, chegaste agora tu, trabalhar que é bom está quieto. Amanhã também é dia, vês o vídeo e fazes em casa. Ok, trazemos os pés ao peito, os pés não, os joelhos ao peito, dobramos os pés, poças, dobramos as pernas. Com a ajuda das mãos, empurramos o chão, e ficamos aqui espécie de cálteras, ou quem conseguir ficar cá em baixo. E relaxa. Agora, palma da mão no chão, esticamos os meus joelhos. Vamos lá. Ficam lá, esticamos, portanto tentem chegar pela palma da mão o mais abaixo possível. Isso. Palma da mão no chão, e tentem evitar que isto aconteça. Ok? Tentem mandar o peito para a frente, e descer a partir da vossa cintura. Então, mais. Problemas técnicos aqui. Ora, bolas. Não há problema, depois vês o vídeo e tentas em casa ali, sem stress. Tentas em casa, tentas mais tarde. Isso. Agora, daqui, dobrem-se ao joelho direito. As mãos mantêm-se. O joelho direito dobra. E o joelho de baixo. Vamos lá. Ok, estica à direita. E agora, vai lá às esquerdas. Vamos lá. O que vai fazer? Porquê? Vão lá. Tens quem tu vai à direita esticada. E vai ao baixo. Abraça os pés, abraça os joelhos como preferido. Ok, agora. Gola os dois. E estica os dois. Esticamos os joelhos. Bora. Estira fundo. Dobre novamente os dois joelhos. E agora subimos, vértebra por vértebra. Devagarinho. Para ver, essa é a última coisa a subir. Isso. Que despreguiça. Problemas. Se despreguiçar é feio, mas aqui não é que ninguém está a ver. Um para o lado, um para o outro. Digam lá quem fez, se não estão com um mudo diferente para aproveitar o vosso dia. Ok? Portanto, este é o nosso objetivo. É trabalhar o corpo para a mente ficar mais sã. Ok? A isolamento. Portanto, não parem de trabalhar. Para quem chegou agora, este vídeo vai ficar disponível. Portanto, podem fazer mais tarde. E eu gostava de ver quem realmente fez o treino e quem realmente trabalhou connosco. É só ter uma fotografiazinha no final do treino. Eu fiz. Ia publicar nas redes sociais. Marcarem-me um amigo, Bruno Sousa. Ou ALC Dance Studios, se for no Facebook, ALC Dance Gaia. Se for no Instagram, ALCdance.pt. Identifiquem-nos que é para nós vermos também e termos o vosso feedback. A ver se gostam, se não gostam. O que é que sentiram? Onde é que sentiram dificuldades? Que nós estamos cá também para vos ajudar. E quem sabe se na próxima vez eu não vou tirar as vossas próprias dificuldades e não vamos tirar as vossas dúvidas. Portanto, obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Carla. Obrigado, Susana, que estás aqui ó. Obrigado, Flores. Foi um prazer. Obrigado, Sandra. Melhor o dia. Vou a dormir que me dói tudinho. Então olha, mas ao menos dormes. Que é um mimo. Uma pessoa está tanto tempo enfiada em casa que fica toda presa, toda perra. Fotos não há. Basta de acreditar a minha palavra. Pronto. Eu acredito, Sara. Está tudo bem. Não há stress. Natália, muitas graças. Foi um prazer. E um beijinho grande a todos. Vamos ter daqui a pouco o DJ Sousa Brother, Ricardo Sousa, no Facebook do Mochima com o Live DJ site. E vamos nos vendo por aí. Portanto, vão dando feedbacks também do que vão vendo, do que vão gostando. E estejam atentos porque novidades estão a caminho. Novidades muito boas. Um beijinho muito grande a todos. E até breve. Beijinhos e obrigado. A Elsa Dance está cá só para vocês. Grazie mille, Daniela. Forza. Estamos juntos. Um italiano, mas por favor. Ora.